Ah... Uma rota seguindo de gemida é muito bom. Essa é a energia que eu quero no meu próximo relacionamento. Olha o tiquinho do Sonic aparecendo ali. É pra cá que eu venho, pra cidade do doutor ovo. Vai pra floresta do doutor ovo. Doutor ovo! Eu só queria dizer que bom que tu grava vídeos em forma constante. Sempre... A cada três meses em ponto. Eu ia dizer que no último vídeo de Terraria... Quando a gente encerrou, tu falou, ah, daqui a três meses a gente grava de novo. E daí eu tava editando aquele vídeo e eu fiquei, filho da p***. E agora é o momento, ele só acertou exatamente. Porque, na verdade, esse tempo todo o Eric é um daqueles caras, tipo, do Minority Report. Que ele deita numa piscina com a cabeça e ele enxerga o futuro. Ele sabia que ia ser três meses. Vocês são meus fantoches. Meu Deus, isso é o Metal Sonic Lobisomem? É o Sonic Unleashed? Meu Deus do céu. Eles já tinham mostrado que eles vinham e a gente não tinha acreditado neles. Eles tentaram nos avisar. Parece a mistura de Sonic com Iron Man e Batman. Meu Deus. Meu Deus. Sonic do Zack Snyder. Tu curte a música. Imagina se o Zack Snyder tivesse dirigido o filme de Sonic. Ah, p***, não. Apertou no meio, aperta no meio, aperta no meio. Eu tenho que ligar todos. Eu tenho que ligar todos. Eu tenho que ligar todos. Uau! Uau! Vamos fingir que a gente tá jogando Crash. Uau! Como é que a gente finge que isso é Crash? A gente faz os barulhos. A gente finge que a gente tá jogando um jogo bom? A gente... Espera aí, você tem que tomar um hit de alguma coisa. Pera aí. Uau! Nossa, veja como o Sonic foi torrado com fogo de cima a baixo do nada. Eu amo aquela animação do Crash. É a melhor animação de morte do Crash, ele sendo torrado por fogo do nada. Socorro! Estou numa secadora de roupa! Uou! Cuidado, eles vão te filmar e vender suas informações no Facebook. Meu Deus. Pra onde vim? Pra onde vim? Dinheiro. Sim. Obrigado. Uau! Quem que é sorvente? Sim. Obrigado. Por que que eu tô vindo pra cá? Quem que é picolé? Léo, tu tem que isolar aquele dinheiro sem obrigado e colocar como soundbite quando tu receber subscribers na Twitch. Dinheiro. Sim. Obrigado. Dinheiro. Sim. Obrigado. Quem que é picolé? Eu quero picolé! Puta, eu queria muito picolé. Vários sentidos da palavra. 10 picolés por 2 reais. Picolé de rola. Podia ser o normal, o de rola, o de tudo. Eu gosto que... É como se ele fosse listar os sabores, mas ele só fala esse. Temos picolé de rola. Temos picolé de rola. Sonic ficou estranhado ao ouvir aquilo da primeira vez. Ah, não! Não! E morreu. Picolé de rola. Picolé de frutas. Isso é o carro do sonho, só que picolé. Gozolé. Não! 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 Não põe isso na minha cabeça. Não! Não! Gozolé! Não! What the fuck? Temos gozolé. Temos gozolé. Não! Por que que temos gozolé? Não tá tão longe do picolé de rola. Não, o picolé... Leona, respeita o picolé de rola, porra. Tá. O picolé de rola, ele tem família, entendeu? Ele tem um picolé de rola. Ele tem um picolé de rola, porra. Uhum. Meu Deus. Ó, um veado! Volta aqui! Não! Oi? Tem um veado voador aqui. Eu tentei pegar ele, mas ele tava muito longe. Tu acha que o veado é veado? Tu pode pegar ele? Ele tava vindo atrás de mim. Aham. Aham. Só porque eles querem fingir interesse. Assim como qualquer outra pessoa. Ah, meu Deus. Gente, só pela sua fama. Só pela minha fama. Só pela minha fama. Só pela minha fama. Eu tenho fama de 10 pessoas, ok? Eu tenho dois seguidores na Twitch. Uou. Você tem mais seguidores do que eu tenho amigos. Não fala comigo. Você tem mais seguidores do que eu tenho pontos numa escala de autoestima. De 0 a 10. O que que tá acontecendo? Não! Não o vórtex espacial! Dessa vez, né? Não todas as outras coisas, menos o vórtex espacial. Ok. Por que? Ah, tá. Eu vou ir pra cá então. É só ignorar os bichos, né? Posso. Esses não. Esses eu tenho que fazer. Oh, não! Ah, não! Quem não precisa fazer isso? Genocídio! Tudo bem, são robôs. Eles não tem direitos. Eles podem ser escravos, não tem problema. Você sabia que a palavra robô vem de escravo? É mesmo? Sério? Nossa. Eu não sabia. E é por isso que a maioria da ficção científica que tem robôs no meio tem alguma coisa a dizer sobre trabalho e escravidão. Oh! Porque é literalmente da origem da palavra. É pra cá que eu venho. Sim. Que porra é essa? Ah, não sei. Eu vou só ignorar isso tudo. Tem um checkpoint ali. É só o que eu me importo. É só o que importa na vida. É o checkpoint. Com licença. Ah! Ele me deu um tapa! Vórtex. Um pequeno golpe, pá! Era só o que era necessário. Eu tava tentando deixar vocês viver, mas agora vocês me obrigam a matar. Ah! Tu fica tonto. Tu fica tonto. Eu fico tonto. Você começa a dar headbang. Ah! Ah! Não! Assim que porra era essa? O que é isso ali? Caralho! Que? Oh, não! Oh, não! Por que ele me jogou pra cá? Mas o que é? Eu fui atacar o robô e ele me jogou pra fora da fase, foda-se. Ah! É! Às vezes é. Às vezes é isso. O que tem... O que que é isso? Caralho! Isso é coisa de bagulho de Creepypasta! Isso é o Ben Drowned! Todo Creepypasteiro que se preza. Já leu o Ben Drowned. Material de estudo. É pra cá. Ah! Ok, tá. Um pouquinho pro lado só. Ali ganha. Ali ganha. Não na plataforma inteira. Nesse ponto específico da plataforma. Agora a gente tem que assistir as cutscenes, né? Uou! Às vezes eu só falo bosta. Isso acontece por todo mundo. Isso acontece por todo mundo. Isso foi muito disso, meu brother. Eu sou o primeiro a dizer que eu realmente falo bosta, cara. Por que que você é tão fálico? Eu ouvi falar disso aí de uma vez do Mandela Effect. Mandela Effect? Pode ser isso, é. Que que é isso? Que que é isso? É quando tu lembra uma coisa errada? Não, isso é o Shaq Effect. Isso! Isso eu já tinha ouvido falar do Shaq Effect, é. O Shaq Effect. É porque eles achavam que era o filme Shazam com o Shaq. Mas não era com o Shaq. Sim, eu já ouvi falar do Mandela. O Shaq era do Shaq Fu. Do Shaq Fu, é. Por isso que eles chamam de efeito Shaq. Não, acho que tu deve tá te confundindo. Como é que é que o Mandela te vira do presidente? Acho que tu tá pensando em... Não tá pensando em mandala? Aqueles bagulhos lá massa de que tu faz? Ah, pode ser, pode ser. A gente tá lutando com o boss final, tá? Só pra... Não, não, isso é mais importante. Ok. Que que ele tá dizendo? Get a load of this! Get a load of this! Yes! Please, Robotnik, give me your load. Ah, não! Yes! Não! Get a load of this! Yes, please! Get a load of this! Yes, please! Yes, a load of this! Como é que desvia disso agora? Ah, pulando. It's no use! Give up! Ow! É legal! Pra que fazer um boss em que tu faz uma coisa diferente três vezes? Se tu pode fazer um boss em que tu faz a mesma coisa sete vezes? Desafios de game design. Desafios de game design. Oh! 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 Por que que você não fez isso desde o começo? É, mas é fácil, né? Ahn... Ahn... Ou não. Ou não. Ou não. Ah! Ele disse it's no use mesmo. It's no use! Sim, ele fala it's no use! Eu achei que tivesse zoado! It's no use! Não, meus anéis! Não, meus anéis! Ele não vai sair com isso! Ahn... Não é a mesma coisa sete vezes, viu? É duas coisas três vezes. Porra, é sério isso? Ele vai quebrar outra... O filho da puta! Meu Deus! Bate nele dessa vez, Sonic. Obrigado! Aiii... Vencemos, gente! Fim de jogo! Acabou! Nossa, a gente é muito bom! Tá bom, Deus! Ahn... Ok... Ei, eu vou jogar com você alguma outra vez! Não, ele tá morto! É, não! Tu não pode mais brincar com Eggman! Nunca mais! Não, parou! Por favor, não! Tchau, Eggman! Hum... Uou! Tarrada, eu vou adorando! Tarrada, eu vou adorando! Tarrada, eu vou adorando! Ah, acabou, gente! Oh! Isso é o fim! Até tem o fim! Uau! Compromise! Eu preferia se fosse Creed. O que ele tá dizendo? Ele tá cantando a música! Sério! Perdão! Uau! Acabou a música! E o Guiô Dx Steffi? Os nomes das pessoas... Alive! Kenjiro Morimoto... Eu sinto que tu não foi pago! Meu Deus! O que é Alive? Alive! Alive! Tem ele tomando banho nos créditos! Meu Deus do céu! Claro que tem! Claro que tem ele tomando banho nos créditos! Por que que não tem ele? E o Tails olhando? O Tails parado olhando! Ele toma banho! Chaos Game Designers! É por isso que o jogo tá assim! É por isso que o jogo tá assim! Eles tinham uma divisão inteira! É só legal! Tinha um enemy programmer! E aí... Eles tavam programando contra o jogo! Eles tavam... Eles tavam lutando enquanto programavam! É tudo parte de um desafio! Muito, muito legal! Eu imagino a situação no escritório da Sonic Team! Tem tipo... Tipo... Tipo o campeonato de LoL! Assim! É duas fileiras de computador! Uma virada diferente pro outro! E daí... Um lado tá programando o jogo! E o outro lado tá programando bugs pro jogo! Como eu adoro... Uma gaita pra... Como eu adoro... Como eu adoro Butch Rock! Butch Rock! Eu amo Butch Rock! E eu amo que esse é o nome do gênero! Isso não é uma piada! Realmente existe isso! Sim! Uau! Tem um gênero musical! E esse gênero? Que é Butch Rock! Que é o que a gente tá ouvindo! Uau! Por... Como? Por quê? De onde veio? Pra onde vai? Eu quero todas as imaginações! Do que se alimenta? Do que se alimentam? Meu deus! Eu preciso saber mais sobre Butch Rock! Matthew Quack! Tu vai encontrar todas as trilhas sonoras do Sonic! Eu gosto de Rock! Eu gosto de Butch! Por que eu não gosto de Butch Rock? Butch Rock, exatamente! É... Meu... Deio... E filha, pira, cladas! Eu vou agradecer, gente! Ok, valeu a pena Eles não vão agradecer a gente por ter jogado Valeu a pena, esse é o resultado É isso que a gente ganha É isso que a gente ganha por ter jogado É um presente único pra nós E todos vocês que assistiram Receberam o mesmo presente Eu ia preferir se fosse Sonic grávido Gente, a gente pode jogar com todos os outros personagens agora A gente vai A gente pode jogar com o Shai A gente pode jogar Vocês querem começar pelo Shai Suede? Querem começar pelo Shai Suede? Com certeza Vamos começar pelo Shai Suede Um nome que a gente acabou de inventar pra esse robô Que nunca tinha sido dito antes Em nenhuma outra live Em nenhum outro vídeo Shai Suede, é assim que se pronuncia aquele nome Não, não é Gama É Shai Suede Eu tenho Eu sou um autonômato Eu tenho direito a autodeterminação Meu nome é Shai Suede, com licença Você me chama pelo meu nome Ah, essas coisas são muito pontudas Por que tu me botou no meio dessas coisas pontudas Que ficam me espetando Você me odeia pai Pai, eu preciso de um pouco mais de segurança Por que você me odeia? Pai, por que a existência é sofrimento O Eggman tá grávido Sim, dos robôs? Sim Aqueles seis mamilos deles só podem alimentar coisas É pra isso que eles servem É cada um robô diferente Isso faz sentido agora Era isso, é E daí tu vai lá e tu vai matar o Sonic de verdade Eu não esperava que tu fosse ter um pedaço Que era o ponto de vista do robô que fosse interessante Tô achou um jeito de morrer Eu vou parar de elogiar o jogo agora Pra sempre Tô achou um jeito de morrer Oi pai Ah, obrigado Balsa, você se fudeu também então Poxa Pai, porque você me deu uma tanga Mas não Um pênis Você me fez a sua imagem, pai Eles são parecidos, né? Eles são parecidos, né? Eu notei que nós temos o mesmo formato, pai Pai, por que que os meus joelhos dobram pra trás? Os teus joelhos dobram pra trás, pai Os teus joelhos dobram pra trás, pai Um irmão Ele tem um mais velho Ele é muito fraco, ele é só um beta O Ni-chan O Ni-chan O Ni-chan O Ni-chan Eu gostei que vocês rejeitaram imediatamente O fato de que eu queria que aquele robô fosse em céu Mas tudo bem Ele é um macho beta Eu também não quero que esse robô seja em céu Eu também não quero que esse robô seja em céu Eu quero que esse robô seja do bem O Shai Suede não é um em céu Ele não é um em céu Quer dizer, que eu saiba ele não é um em céu revelação, manchete, Shai Suede Shai Suede se auto identifica como em céu Eu sempre quis ter um irmão mais velho Obrigado, pai É, muito obrigado Eu sempre quis bater no meu irmão mais velho Isso é uma confissão Oi Tu falou, eu reservei um espaço aqui na minha cabeça Pro fato de que tu falou Eu sempre quis bater no meu irmão mais velho Eu sou um irmão mais velho, e eu quero saber se os irmãos mais novos falam isso sempre pelas nossas costas. Isso é normal? Isso é uma coisa? Enquanto as aventuras o nosso pai vai nos levar... Meu Deus, eu tenho tantos irmãos! São os Power Rangers! Sápico o rabo! Olha que fofo que esse jogo consegue ser mesmo sendo tão ruim, é um sapo muito fofo com um monte de roupa que você vai... Ei, 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 vamos pegar o sapo! Eu vou pegar esse sapo! Vamos estourar esse sapo! Vou estourar o cu desse sapo! Não, por que vocês levaram pra esse lado? Eles pegaram a arma! Aqui eu posso atirar em tudo! Agora sim! Yeah! Eu gostaria de ir um pouquinho mais rápido, no entanto! Assim tá melhor! Que isso, não é o Sonic! Meu Deus! Tá achando que tá o quê? Eu só faço isso? Eu só vou dirigindo e atirando em tudo que eu vejo pela frente? Ah, tá aqui o sapo! Aham! Isso foi fácil! O Shai tem um farol de fusca! Sim! Pra ele enxergar no escuro! Tá certo, tá certo! Como é que se ficar escuro, como é que tu quer que ele enxergue? O Shai está perdido, gente! E se a gente vai pra quê? Pra onde a gente veio? Volta! Ah! Ah! Ok! Ah! Não, eu não quero vir pra cá, não! Não! Eu tô com medo desse lugar! Vamos lá ver as esmeraldas! Vamos ver as esmeraldas! Vamos ver as esmeraldas! Bem melhor! Do que o lugar que tava pegando fogo! Na real, agora eu não sei se é melhor, não! Que ritual satânico eles tão fazendo! Meu Deus, os tchaos! Tchau é o que eu quero dar pra eles mesmo! Eu vou matar essas fadinhas! Ah! É aí que ela começa a trair o Sonic! Quê? O quê? Ela traiu o Sonic com o Shai, tu não sabia? Mas essa não é a Amy! Ah! É assim? É a Amy do passado! Os antepassados da Amy já estavam traindo o Sonic! Sim! Sonic é cuck no passado e no presente! Presente no futuro! Todas as gerações! Todas as gerações! Ah! Nossa família vem de uma geração de cucks! Eu achei o sapo! Eu mereço uma promoção! Ah! Todo mundo trouxe um sapo! Pegaram o sapo errado! Por favor, me transformem em robô junior! Ele era trainee antes! É o todos os sapos do Froth! Nós devemos encontrar o Froth! Mas peraí! Como assim nenhum deles? Ah! Tu olhou pro meu sapo? Papai! Olha o meu sapo! Olha pro meu sapo! Essa frase é estranha! O quê? Papai olha pro meu sapo! Eu estou orgulhoso de você! Ele está orgulhoso de mim! Eu sabia que você seria de uso pra mim! Awww! 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 Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Oh não! Ele matou todos os outros! Não, meus irmãos! O último irmão tentou dar tchauzinho e não conseguiu, coitado! Oh não! Meu Deus! Meu Deus do céu! Awww! Um sapo de baixo do braço! Um sapo de baixo do braço! Awww! Que sapo gigante, meu Deus! Meu Deus, o que ele vai fazer com esse sapo? Ele não deveria ser tipo... Slippery! Como é que ele fica embaixo do braço do Robotnik tão fácil? É que o Robotnik também... Cadê o sapo? Sumiu o sapo! Ele já perdeu! O Robotnik tem... Tem... Tem pele de cola! Awww! Slippery! Estamos cercando uma mudança! Irmão... Eles tão só cutucando ele... Dói aqui? Dói aqui, dói aqui", dói aqui! Me diz onde o Doutor Robotnik te tocou? Nããããããããã leverage R perchésame heartata! Todos esses lugares! Nãããoão! R quiode... Um sonoro de gaita que ta tocando de fundo pro jogo Aham Faço o susto É o seu gaita? Ei Baaate Baaate Vai te embora tia, me deixa comer o passarinho Toca uma gaita pra nós, por favor Me deixa comer o tico Ouuuh Ouuuh Ele da tipo, give me the bird, ai ela mostra o dedo do meio pra ele Adoro esse humor de South Park ai cara É, o humor de South Park é isso Como é que é, eleger fascista Esse é o humor de South Park Ouuuh A gente não gosta nem da esquerda nem da direita Bota na direita Ah não O Sonic de centro, não Sonic centrista Uma nova página do Facebook Oh não Chegando a você em qualquer momento Oh meu Deus E ai gente, chega de polarização né É, os crimes do presidente são muito ruins, mas o Lula Mas e o PT hein Eu não sabia que eu precisava da voz do Sonic dizendo Mas e o PT hein Ai caralho Metade dos subscribers acabou de dar os subscribers Ah sim 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 Um olho na esquerda quanto na direita Igual robô Eu não sei qual é o lado ir Aaaaaa Esquerda ou direita Nossa, agora sim Agora sim Agora sim Tá tudo muito pesado A gente tem que deixar o meio termo entre genocídio e paz de classe É Só Meio genocídio Só algumas pessoas morrem É, só algumas pessoas morrem O meio termo entre todo mundo que tem acesso a saúde e ninguém tem acesso a saúde É só alguns que tem acesso a saúde Eu acho que esse definitivamente é o ponto mais lógico possível de todas as possíveis alternativas Definitivamente é o que eu vou defender Não ironicamente Na internet De propósito Em público Para as pessoas A gente faz o seguinte A gente mata só as minorias Aaaaaa 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 Isso aqui é pra ir no 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 bagulho Ele ficou assim quando ele ouviu matar minorias Aaaaaa 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 Aaaaa Aaaaa. Aaaaaa Obrigado por essa torcida. Eu entendi. Gay! That's the joke! Ah, eu tinha que pegar o meu frisbee. Ah, era necessário, porque tu não tinha o frisbee ainda. Eu lembro de ter muito tempo atrás visto um vídeo em que a pessoa jogava com esse robô no Sonic Adventure e por causa dessa jetpack tu podia quebrar os levels, tipo, atravessar a parede que tu não deveria poder atravessar e fuder com tudo. Não, isso é só Sonic Adventure. Não tem nada a ver com o bagulhinho no jetpack. Não tem nada a ver com o jetpack, é só um jogo. O cara tava só jogando no Sonic Adventure. Ele só queria jogar o jogo, perdão. Eu não sei pra onde eu vou. Você tá falando de estratégias de speedrun? Isso é uma boa ideia. Eu sinto que estratégias de speedrun seriam interessantes de ouvir, mas não numa voz brasileira, nem numa voz, sei lá, americana. Tinha que ser uma coisa meio tipo, sei lá... Speedrun soa como uma coisa europeia, não parece pra vocês? Pois é, quando eu penso no speedrun, já me vem uma voz europeia na cabeça, sabe? Talvez uma voz tipo, um portunhol... Não, portunhol... É, e a gente fala português, né? Então talvez a gente devesse... Talvez fazer um speedrunner português? Ah, sim, um speedrunner de Angola. Qual é o país da Europa? Qual é o país da Europa? É o país da Europa? Sua língua é o português? Suécia? Errou! Dinamarca! Errou! Oh, não! Oh, não! Também é tiro! Essa é a luta! É a luta! Essa é a luta! É a luta! Essa é a luta! É a luta! É a luta? Tem que perder de propósito! O sonho tem que ganhar, deixa o sonho ganhar! Não! Senão tu vai quebrar a linha de... Universo paralelos! Multiverso, foda-se! Universo paralelos! Por que que isso me faz pensar em... Ah... No Shaq? Como é que é? Tem uns urso... Urso? O Shaq foi... Psycho Mantis? Psycho Mantis! Metal Gear! Shadow Moses! Metal Gear! Nanomachines! Eu realmente não entendo isso! Amy! Tu tá me traindo com o robô também? Caralho! Ele realmente é corno! Sonic corno! Tá confirmado! Confirmado Sonic corno com o filho adotivo de raposa chamado Tails! Take Amy and go! O que você vai fazer? Eu não sei o Eggman! Ele deve ser... Oh! Não, não, não! Calma Sonic! Tem crianças aqui! Eu vou foder aquele Eggman! Mete o dedão nele! O que tá acontecendo? É positivo pro Eggman! Senta aqui! Senta na minha cara, Eggman! Pisa em mim! Pisa em mim! O que tá acontecendo? Ele tá lembrando dos irmãos morrendo! É com os flashbacks de ontem! Flashbacks de ontem! Pisa em mim! Oh! Oh! Ele tá escolhendo entre o Eggman e a Amy! Oh! 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 Isso que foi pra ele esquecer toda a programação de filho da puta que ele tinha! Pois é, né? Que arco de redenção incrível! Oh! Uau! Que bom que eu tô assistindo um documentário do Discovery! É! Por isso! Essas cavernas tem ventos muito fortes! Os animais se abrigam do vento, embaixo das rochas! Como é lá onde os uricis estão? Tem vento nessa caverna? Não me pergunte! Eu sou apenas um documentário! Droga! Eu não tenho como pegar pedra! Tem escadas aqui! É mais ou menos nessa época do ano! Pode pular! Os robôs vermelhos gigantes aparecem na temporada! A casa do Tails não é acessível! Esqueceu como é que pula! Pera, o jogo é igual! Não! A gente é o Shy Swade agora! Tá, mas... É a mesma coisa? Tu vai fazer a mesma coisa de antes? Mas agora a gente é o Shy Swade? Não! Tu não vai fazer a mesma... Sério? Não pode ser! Não! Como bem como? Agora a gente é o Shy Swade? Como bem como? Os mapas são feitos... Diferentes! Mas eles... Ok, tá! Já acabou! Tu não pode sair correndo, querido Sonic! Eles são todos diferentes! Por que que... Por que que é o mesmo stage? Não é o mesmo stage! A gente é o Shy Swade agora! Hit! Eu acho que tem que tirar ali! Eu acho que tem que tirar ali, viu? Oi? Eu acho que tinha que tirar lá! Eu sinto que ali era o alvo! Hit! 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 Tem olhos de robô, tu sabe? O futuro! Como muito bem apontado pelo Eric, eu acho que os alvos talvez sejam uma coisa que tá apontando uma seta enorme dizendo aponta pra cá! Você acha? Talvez! É que... É que eu sou gamer, né? Ah, desculpa! Eu tenho uma razão! É uma informação que apenas os gamers podem ver! Meu amigo! Não, esse é o cara que tu vai ter que matar! Não, mas é o meu irmão! É o meu amigo! Ah, não! Não! Ah, ele também voa! Por que ele também voa? Ah, não! Ele foi lá e fez a side quest pra ele conseguir a jetpack dele também! Eu não começou voando, né? Todo mundo tem que... Ah, eu vou derrubar ele, eu vou bugar o jogo! Oh! 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 Eu não sei se ele é mais forte que tu! Eu não tenho como vencer ele! Ah, eu venci ele! Uau! Ele consegue voar pra cima ou tu só consegue voar pra baixo? E tu destruiu ele mesmo, não tem nem volta pra esse robô! Tipo, ele tá fugido! Se ele fosse sair daí de dentro dessa bola de fogo! Talvez, é uma boa ideia de não estar na explosão! Ele é um passarinho agora! Peraí! Isso significa que dentro do robô que a gente tá jogando tem um passarinho também? Oh! parece que é uma coisa que a gente vai descobrir no próximo episódio oh shit oh shit here we go again